O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado Querido irmão e irmã, estamos iniciando uma nova semana Por isso agora eu convido você para juntos escutarmos o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus E para pô-lo à prova pediram-lhe um sinal do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Porque esta gente pede um sinal, em verdade vos digo A esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu querido irmão e irmã O Senhor pede que nós não fiquemos a pedir milagres, sinais Porque o verdadeiro sinal já foi dado A paixão, morte e ressurreição de Jesus é tudo o que nós precisamos na nossa vida Junto com Jesus morrer para o pecado E junto com Ele ressuscitar para uma vida nova Jesus veio ao mundo para nos salvar E deu a vida para que isso acontecesse Hoje é necessário que a gente reconheça o amor de Deus E a melhor forma de fazer isso é procurar em tudo fazer a sua vontade Sem ficar pedindo a Deus milagres ou favores Mas agradecendo a Deus por tudo Até mesmo pela cruz que temos que carregar Porque é esta cruz que vai fazer com que nós possamos aderir à vontade de Deus E aderindo à vontade de Deus Nos santificar e nos santificando Nos preparar para um dia estarmos com Deus nos céus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém